Hoje é o dia do jornalista, então parabéns a todos os profissionais que atuam nessa área e que dedicam o seu dia, os seus esforços, o seu trabalho a produzir, a gerar, a captar, enfim, levar a informação para as pessoas. Essa é uma profissão de muito mais de vocação, na sua grande maioria, do que uma profissão econômica, se é que é possível dizer isso. E o jornalismo vem mudando ao longo do tempo, ao longo, enfim, vem sofrendo transformações em função, principalmente, da tecnologia. Imaginar que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, isso que eu estou fazendo aqui, esse diálogo, esse comentário diretamente para uma televisão, era difícil ou era muito restrito para simplesmente algumas empresas e talvez algumas pessoas. E hoje, com a tecnologia, com o celular, com as redes sociais, qualquer pessoa que tenha um telefone celular pode fazer um vídeo, pode, de certa forma, gerar uma informação, pode retratar um acontecimento na realidade e tornar isso público e, como se diz nas redes sociais, viralizar para um grande número de pessoas, a questão é que eu acho que o diferencial, sem dúvida nenhuma, é o critério e a abordagem e a maneira como se faz isso. Apesar de que a grande imprensa do país, e eu trabalho em uma imprensa regional, uma imprensa de porte médio pequeno, de abrangência regional, mas que também pode percorrer longas distâncias em função das redes sociais, mas a grande imprensa do país sempre teve um certo domínio sobre isso durante muito tempo, as grandes empresas, e isso mudou, vem mudando com o jornalismo comunitário, com o jornalismo regionalizado, que é o que nós fizemos aqui, que é uma forma mais humanizada de informação, identificada com a realidade, identificada com as necessidades das pessoas, das empresas, do ambiente que ele está inserido. O nosso jornalismo local, ele é muito mais propositivo, quase na sua totalidade, ele sempre traz uma resposta para as pessoas, ele está muito mais ligado àquilo que as pessoas precisam. E eu acho que esse é o seu diferencial. E isso é o que tem que ser cada vez mais ampliado. É trazer, contar a história das pessoas, contar o que as pessoas vivem nesse âmbito regional. E ainda temos muito a avançar nesse sentido. Tem muito a ser produzido, dadas as limitações de estrutura, enfim. Já que a informação hoje, e aí quero chegar no ponto problemático, parece que todo mundo sabe produzir informação, mas não é bem assim. Existem maneiras de se fazer. E não é qualquer informação que largar da lá, só por eu largar uma informação na rede social, que ela necessariamente tem uma correspondência com a realidade. E esse é um grande problema hoje. A falta de origem, a falta de correspondência, enfim, a fonte de onde vem aquela informação. E a gente vê que muitas informações simplesmente jogadas ali acabam percorrendo, passando para milhares de pessoas e viram uma verdade quando ela não é. Quando aquela informação simplesmente está distorcida do contexto, ela não tem o mínimo de critério na sua realização e tende a levar as pessoas a um julgamento errado da realidade. E isso acontece muito hoje. E as pessoas acham que com isso elas estão satisfeitas com a informação. E aí aquela informação, a construção oficial, ou daqueles profissionais que dedicam o dia, o dia, a noite, para buscar os elementos, para construir uma narrativa e levar para a comunidade, fica em segundo plano. E aí a gente vê uma escalada gigantesca de notícias falsas tomarem a frente, praticamente conduzirem a cabeça e as mentes, e os corações das pessoas, e a notícia real ficando de lado. E a notícia que tem critério, que tem verificação, ficando cada dia mais à margem. E as pessoas cada vez mais se deixando levar por uma informação simplesmente, literalmente, falsa. Então, os desafios são muitos nessa profissão. São muitos. Sabe-se lá se ela vai aguentar a tecnologia que veio para ajudar, mas pode ser também a padical, já que, enfim, já que as pessoas se satisfazem com a informação, com qualquer informação, a tarefa dos jornalistas parece que vai ficando apagada. Não fica, obviamente, mas tem um concorrente muito forte hoje. E esse concorrente acaba ofuscando e, às vezes, deixando de lado o trabalho e a dedicação de um dia de trabalho, acaba ficando simplesmente sendo questionado quando uma informação simplesmente sem nenhuma base, critério ou verificação inunda as redes e as pessoas acabam indo por aquele caminho. Então, existe um conflito muito grande hoje. Eu diria que essa é a questão ideológica do negócio, a questão central do negócio. Quer dizer, a informação falsa está suplantando a informação. E se ela não estiver suplantando a informação real, a construída, aquela verificada, ela está criando pelo menos aí uma divisão no sentido de quê? de que as pessoas não sabem mais no que acreditar. E isso é muito complicado. Ela simplesmente tirou a credibilidade da informação profissional. E esse é um grande problema. É um problema que a gente vive hoje e sabe-se lá quando isso vai corrigir e como vai corrigir. Quando vai se resgatar? É uma situação que eu acho que um divisor de águas nesse momento. A tecnologia veio, poderia ter ajudado, e ela deveria ter ajudado, porque o WhatsApp tem poucos anos de vida, as redes sociais têm poucos anos de vida, mas o trabalho do jornalista é feito há séculos. De pessoas que fazem isso, esse trabalho é feito ao longo de muitos anos. E parece que uma tecnologia simplesmente chega e questiona toda a estrutura e simplesmente aquele trabalho é posto em xeque. Simples assim. Então, obviamente que não é a tecnologia em si que é o problema. O problema reside no que as pessoas querem acreditar. E aí entra um conflito. E a gente vive nesse conflito. Mas tirando essa elucubração toda e esse raciocínio, essa viagem, novamente um parabéns a todos esses profissionais que todo dia e toda a equipe de pessoas que ao redor trabalham aí, que dedicam o seu dia a produzir e levar a informação para todos. Uma boa semana e é isso aí.